Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como está fazendo pra definir o Google Chrome como seu navegador padrão aí no Android, beleza? Então, eu abrindo aqui o WhatsApp, tem um link aqui que serve pra abrir os termos e políticas de privacidade do WhatsApp. Aí quando eu dou um toque nesse documento, como eu não tenho nenhum navegador definido como padrão ainda, ele sempre pergunta com qual navegador eu quero abrir aquele documento, né? No caso aqui eu tenho instalado 3 navegadores, sendo que esse Samsung Internet é o navegador padrão que já vem instalado no Android, né? Então pra gente estar definindo o Chrome ou qualquer outro navegador que você queira como o padrão, você vai fazer o seguinte, beleza? Isso vai servir caso você ainda não tenha definido nenhum navegador padrão ou também caso o seu navegador padrão seja esse Samsung Internet, né? O que vem instalado já no Android. Então você vai abrir as configurações aí no seu Android, né? Nessa engrenagem aqui pra estar acessando os recursos do sistema. Aí você vai descer tudo, né? Até achar esse item aqui de aplicativos, beleza? Você dá um toque em aplicativos. Aí você seleciona aqui nessa lista o navegador que você quer tornar padrão, beleza? No caso, vamos supor que eu queira tornar o Chrome, apesar de eu ter outros navegadores, né? Vamos supor que eu queira tornar o Chrome o padrão. E você desce um pouco até achar essas opções aqui, né? Definir como padrão e aplicativo do navegador. Quando a pessoa vem aqui, ela logo acha que é definir como padrão, né? Aí dá um toque em definir como padrão, só que pelo menos aqui na minha versão do Android, esse definir como padrão não serve de nada. Então você vai ter que vir aqui nesse aplicativo do navegador, aí você vai ver a lista de navegadores que tem instalado aí no seu Android e você vai estar escolhendo aquele que você quer tornar o navegador principal, né? O navegador que vai abrir sempre os documentos sem precisar perguntar. Então no caso aqui eu vou escolher o Chrome. E mesmo que você já tenha um navegador definido, né? Como padrão, você vai ter que vir naquela opção, né? De aplicativo do navegador para estar tornando o Chrome ou qualquer outro navegador como padrão, beleza? Aí dessa forma, voltando lá no WhatsApp, se eu agora escolher abrir aquele link, né? Ou qualquer outra página que usa a internet, ele já vai abrir direto sem perguntar qual navegador eu quero usar, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí e um abraço.